Orelha, LT, ILT Pode dar o play, aumenta o som, não passa ninguém se não passa visão É que no J desde menorzinho é ensinado, casada não pode não Jack não pode não, X9 não pode não Se não vai servir de exemplo, exemplo de como morre um vacilão Eu só vou fazendo o meu sem pisar em ninguém Roletando os estúdios, fazendo refrão Roletando casa de show, joga um aposto laranja dentro da mansão Se eu tô em campo é gol, pede essa no fantástico Eu fiz é de trick, fiz muito mais que hit, deixou uma louca jogar Oh, a novinha se apaixonou Os bicos sujos sempre invejou Ela não quer me largar por nada Sabe que eu trato bem, Luívio e Balenciaga Oh, a novinha se apaixonou Vico sujo sempre invejou Ela não quer me largar por nada Sabe que eu trato bem, Luívio e Balenciaga Milha no pescoço, as corda de ouro Pra mais de milhão, moleque e tal nojo Pulou valioso no pulso dos louco Nós é fechadão Nós é fechadão, criar criminoso Oh, a novinha se apaixonou Oh, a novinha se apaixonou Os bicos sujos sempre invejou Ela não quer me largar por nada Sabe que eu trato bem, Luívio e Balenciaga Oh, a novinha se apaixonou Os bicos sujos sempre invejou Ela não quer me largar por nada Sabe que eu trato bem, Luívio e Balenciaga Por realidade Por realidade Por realidade O que é que eu trato bem, Luívio e Balenciaga O que é que eu trato bem Correia